O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, nesse vídeo nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou, só que eu vou fazer o caminho inverso, ou seja, eu vou dar um Z solid aqui, que eu quero ver a condição inicial aqui, e vou clicar nesse objeto que eu acabei de fazer, um plane, coloquei ele mais ou menos exposto aqui, e este plane, ele vai ter um Particle System aqui, ok? Deixa eu ver se é aqui, não. Onde é que você está? Eu acho que é aqui mesmo, acho que então, ah, onde é que é o Particle System aqui? Neo? Aqui. Muito bem. Eu me confundo um pouco com esses dois slots aqui, cada um faz um negócio, um é de simulação física, outro de particle, ok? Muito bem. Se eu dou um Particle aqui, eu acho que ele já deveria me mostrar. Isso aqui, V, deixa eu ver, LookDev, V solid, não está me mostrando, mas eu venho aqui e dou um Hair, o Hair, dou um Advanced, ok? O que nosso amigo faz? Ele faz o seguinte, uma coisa que a gente já, .02 se eu não me engano, .02 ou .2? Acho que é .02. Ele vem aqui e coloca 10.000, ok? Porque afinal a gente quer ver alguma coisa, deixa eu ver, Alt aqui, nossa senhora, veja o que acontece quando eu... Está ruim aqui, né? Vou dar um zero aqui. Muito bem. Bom, o que eu queria me aproximar um pouquinho, é engraçado, né? Aqui eu tenho a visualização, no layout não, é uma bagunça isso aqui, isso aqui realmente não ajuda a gente a ser mais objetivo, né? Esse layout, esse modeling, eu não sei por que eles existem, porque é uma bobagem, né? Uma vez que o layout mostra de um jeito, o modeling de outro, eu não consigo entender por que que eles... Bom, Funk, 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 ok. Nós vamos mexer um pouco nessa... Nesse... Nesse ajuste aqui, eu, neste momento aqui, eu sinto falta dos modificadores aqui, Eu não sei onde é que é isso, deixa eu ver, aqui, 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 pra... Não, realmente isso aqui é dose, viu? É dose pra leão. Mas tudo bem, nós temos aqui os nossos pelinhos, é isso que eu queria. O que nós temos que fazer, basicamente, é mexer na setagem desses pelos, e vamos ver o que que nosso amigo fala sobre isso. Vamos lá, eu acho que aqui, a gente mudou, basicamente, vejam, tá Newtonian, e não tem mais o Brownian. Ah não, o Brownian tá aqui embaixo, desculpa. O Brownian, ele faz com que o objeto se torne esse gramado aqui, ok? Eu acho que é isso que eu vou ter que usar pra fazer o cabelo da nossa bonequinha. Hum, tô começando a entender. Ok, me parece muito alto, talvez eu precise de ponto 1 aqui. Não tá me ajudando muito não, ok? Talvez eu tenha que ter menos movimento, ponto 01. Acho que isso aqui é mais razoável, ok? Muito bem, vejam, eu tô aqui, é o que ele faz, ponto 01. Aquele outro Brownian que eu coloquei lá era muito visível. Então vamos passar isso aqui pra dois novamente, como ele fez. E meu carpete tá mais razoável. O que ele faz agora? Bom, lá no Children, Children, ele dá um Simple, ok? E aí a gente começa a aumentar esse troço aqui. O Length aqui fica em 1, se eu não me engano. O que ele mexe? Ele mexe em algumas coisas aqui. Length, Threshold, Radius, Roughness, Radius. Talvez esse Radius aqui, a gente não precisasse dele com tanto... Vamos lá. De novo, 01. Eu sempre fico achando que essas variações aqui, ele mexe em alguma coisa também. O Size, acho que ele não mexe. Deixa eu ver o que mais ele mexe. Esses valores aqui, vejam, 0.0. O Length, ele mantém. Size, Randomize, ele mantém o resto todo. Esse Render Amount aqui tá em 20, né? Opa! O 100, como é que a gente fica? Fica... O NUDELE tá em 20. Display Amount, Render Amount. Display Amount, Render Amount. Aqui eu acho que ele quer menos objetos, ok? Bom, sinceramente, Randomize, esse Randomize aqui, eu acho que... Ele ajuda, se eu não me engano, ele põe em 0.3 aqui. Para fazer com que o meu... Deixa eu sair daqui... Fazer com que isso aqui fique agrupadinho, ok? Em tufos. É mais ou menos isso. Veja, eu vim de novo aqui pra tentar entender. Não é aqui que ele mexe. Ele mexe no Radius mesmo, 0.3, ok? É isto aqui. Fica mais com cara de... E aqui, se eu não me engano, ele vem aqui no Hair, que eu tô com um Lens aqui, ele passa isso aqui pra 5, ok? De tal maneira que ele tem isso aqui mais penteadinho, assim. E o que ele faz é o seguinte, ele diz que ele não quer ver esse objeto com tanto... Vou até aumentar um pouco aqui o Strain, não, o Radius, né? Diminuir o Strain e aumentar o Radius. Aumentei demais. Porque ele diz que ele quer pentear um pouco esse negócio aqui, ok? Quer deixar um pouco mais... Um pouco mais... Com uma característica... Que isso aqui não é tudo espetado de pé, como a gente tá acostumado a ver aqui. Ó, vejam. É um material com um pouco mais de acabamento, né? Vamos ver. O Render... É, tá ficando. Tá parecendo um tapete de plástico de banheiro. Mas... Fica bom, ok? Com tudo, eu acho que eu tô fazendo sanca, tapete de banheiro, almofada de borracha. E as coisas estão indo. E tem um bode aqui na janela. Meu Deus, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo...